Olá, boa tarde, bem-vindo ao canal Melhor Aproveitamento do Solo. Estou aqui em Nilo Peçanha apresentando aqui um monumento, o trevo aqui que dá acesso a Ituberá, trevo que dá acesso a Cairu e o que sai da cidade de Nilo Peçanha. Acesso a Cairu, você consegue chegar aos arquipélagos, consegue chegar às melhores praias do Baixo Sul. Estamos aqui na região de Cairu e Nilo Peçanha também não fica atrás, turismo agrofloresta, turismo agroecologia, turismo rural. E temos o turismo das praias, as maravilhas Nilo Peçanha. Esse monumento, esse monumento aí se chama Pararraio. Isso aí foi feito na fundação de Nilo Peçanha. Foi criado isso aí na época da escravidão, na época dos coronés. Então foi feito esse monumento e está aí em pé. Estou aqui apresentando para vocês a história de Nilo Peçanha, a terra da zambiaponga. É, aqui tem a zambiaponga aí. Aqui é a Cefaf, formatura de sistema de agroflorestal, a escola interna aqui. A Cefaf está aqui do lado. E aí mamão, tudo bom abençoado? Estou aqui fazendo um videozinho aqui de Nilo Peçanha. Está aí. Não vê se está uma velha fábrica. Está aqui Nilo Peçanha. Está ok gente? Obrigado. Bom, tchau.